E aí, o que é, galera? Vamos ir para outro lado. Vamos ir para outro lado. Vamos ir para outro lado. Vamos FFA. Vamos lá. 2 kills. Tchau. 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 Atitude infantil aí, mano. Tchau. 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 Impressive I Nossa... Credo mano... Droga... Droga... Eu vou executar esse cara Eu vou matar ele forte Estou de infantil Estou indo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.